Muito boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga. Com a graça de Deus e claro com a sua licença, estamos iniciando mais um dia de trabalho. Mais um programa Cidade Urgente, diretamente nos estúdios da Band aqui do bairro do Aleixo. E desde já gostaria de contar com a sua participação, seja você meu amigo irmão da capital ou então seja você minha amiga irmã do interior do nosso estado. Pra participar do nosso programa é muito fácil, basta você mandar seu vídeo, sua mensagem ou quem sabe a sua sugestão de matéria através do WhatsApp do nosso programa. Caso você esteja aí pelo Facebook, é só digitar Programa Cidade Urgente Manaus. Programa Cidade Urgente Manaus ou então se você tiver aí, você pode mandar sua mensagem também através do seu e-mail. Através do e-mail, através que é o cidadeurgenteam.gmail.com Minha gente, logo no início do programa de hoje, gostaria de lembrar a todos vocês que a Agência de Formento do Estado do Amazonas, a AFEAM, já disponibiliza ao usuário o agendamento com hora marcada na capital para as palestras do programa de microcrédito Banco do Povo. Na página, o cliente poderá verificar o calendário com as datas e horas disponíveis para o agendamento das palestras de orientação ao crédito. Além, claro, de informações sobre as condições de financiamento do programa e documentos necessários para o cadastro. Basta você lembrar, minha gente, que o agendamento é feito online, apenas online. A AFEAM simplifica a vida do cidadão, equilibra a demanda e ajuda a diminuir o tempo de espera dos serviços. A AFEAM fica localizada na Avenida Constantino Nery. Se você quiser mais informações, basta você acessar o site, que é o www.afeam.am.gov.br www.afeam.am.gov.br Bom, logo na abertura do programa de hoje, vamos falar sobre o trabalho que foi, a abertura dos trabalhos que aconteceu na manhã de ontem na Câmara Municipal de Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, deu o pontapé inicial para os trabalhos do ano legislativo na Câmara e também na Prefeitura. Vamos acompanhar. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, abriu o ano legislativo da Câmara Municipal de Manaus na manhã desta segunda-feira. Em meio a protestos favoráveis e contrários às suas decisões, ele fez a leitura da mensagem governamental 2017, dando ênfase às ações da Prefeitura e falando sobre a crise política e econômica no Brasil. Arthur destacou que em 2017 continuará trabalhando pelo crescimento do empreendedorismo, pela implantação do BRT e investindo nas áreas de saúde e educação. Em Manaus é difícil se fala numa área prioritária, todas são importantes, nós sabemos destinar a cada uma a sua verdadeira dose de prioridade e fazermos dos nossos recursos e com os nossos recursos uma Manaus sempre independente. Agora uma Manaus que é parceira do governo federal, uma Manaus que tem parcerias a buscar com os governos, com os governos de outros países, com os bancos de crédito internacional, uma Manaus que tem muito a lucrar, se estentar cada vez mais seus laços com a iniciativa privada através de PPPs e concessões onerosas, que está aí para mim a chave de se buscar dinheiro onde ele existe para colocá-lo onde ele é necessário. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e agora vice-líder do prefeito na casa, vereador Álvaro Campello, falou deste novo desafio e das metas para 2017. A população pode ter certeza de que nós continuaremos com um mandato muito combativo, a Comissão de Defesa do Consumidor com ações realmente muito presentes da comunidade, sempre em defesa do consumidor de Manaus, a nossa presença constante nos bairros. Aliás, isso nós temos dado continuidade. Esse período de recesso parlamentar, ele representou para nós apenas um período em que nós não estávamos aqui no plenário, mas durante esse período todo nós estivemos aqui presentes no nosso gabinete, presentes nas comunidades e demandando às secretarias o que a população levava para nós. Agora também surge um novo desafio. O prefeito Arthur Vigílio Neto me incumbiu de ser o vice-líder dele, juntamente com o líder Marcel Alexandre, aqui na casa. Então nós teremos mais esse desafio e eu tenho certeza de que ele será levado muito a sério em prol da população de Manaus. Sábias foram as palavras do prefeito Arthur Vigílio Neto. Sábias também são as palavras do vereador e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, Álvaro Campeão. Manaus não existe apenas uma prioridade. Manaus em todo o seu território existe as prioridades, como educação, como saúde, como cultura, como esporte, como meio ambiente, principalmente quando se fala também de trânsito, mobilidade urbana, transporte coletivo. 2017 será um ano desafiador, tanto para a área municipal, como estadual e federal. Nós temos agora uma parceria bastante importante com o governo federal, temos também a parceria com outros países, temos a parceria juntamente com a Câmara Municipal de Manaus, juntamente com a Prefeitura de Manaus, nesse grande desafio, que é continuar um trabalho próspero, um trabalho que está dando resultados, deu tanto resultado que o prefeito foi reeleito. Assim como o prefeito, o vereador Álvaro Campello, também colocou aqui na entrevista, a sua preocupação, principalmente de levar as demandas das comunidades para as secretarias, para o âmbito municipal, para que possamos resolver o mais rápido possível essas dificuldades, esses desafios e, acima de tudo, minha gente, essas prioridades, que são prioridades básicas dentro de uma comunidade, que é a questão da segurança pública, que é a questão da iluminação pública, a questão da educação, da saúde, da cultura, do esporte. Manaus, nesses últimos 20, 30 anos, cresceu e cresceu bastante. Populações vindas de outros estados, de outros municípios também, vindo para Manaus, fazendo aí trabalhos em nossa cidade, gerando emprego, gerando renda, formando famílias, e nós temos que cuidar cada vez mais dessa população. Temos que, ao mesmo tempo, dar essa prioridade, dar esse grande desafio e acreditar que, verdadeiramente, as coisas podem e vão mudar para melhor. O prefeito, no ano de 2012, 13, 14, 15, 16, teve aí um grande desafio, que era de controlar as finanças do nosso município. A Câmara Municipal de Manaus, da mesma forma, teve aí esse grande desafio de buscar alternativas, principalmente nas questões de fiscalizações, como aconteceu na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Você acompanhou que Álvaro Campello, durante todo esse tempo, fiscalizou, realizou diversas blitzes em nossa cidade e também trouxe aí esse grande privilégio, que é de trazer as comunidades para dentro dos estúdios, para dentro das secretarias e, da mesma forma, ajudando a resolver diversos problemas. Queremos aqui parabenizar e dar uma boa sorte nesse grande desafio, que é o vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. Álvaro Campello tem esse grande desafio pela frente aí, juntamente com Marcel Alexandre. Marcel Alexandre, do PMDB, e Álvaro Campello, do Partido Progressista, o PP. São dois grandes vereadores que vão ter essa incumbência, esse grande desafio, que é ser líder e vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus. E, da mesma forma, dando aí uma boa sorte, bastante grande ao prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, para que todas essas plataformas de governo possam ser concluídas. Porque quem ganha com isso é a sociedade manauara, é o cidadão que vive aqui, é o cidadão que a todo momento busca as unidades básicas de saúde, são pessoas que buscam alternativas na questão da educação, nas creches, nas escolas municipais, são pessoas que buscam alternativas na questão cultural, na questão da mobilidade urbana também. Então, boa sorte, tanto para os vereadores, como também ao prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. O vereador Álvaro Campello está na linha? Está ao vivo conosco? Oi, Tiago, boa tarde. Vamos falar com o Álvaro. Alô, Álvaro, boa tarde para você. Oi, Tiago, boa tarde, boa tarde para você, boa tarde para todos os amigos do nosso programa Cidade Urgente. Infelizmente, hoje, não pude comparecer para fazer a apresentação do programa, em razão da reunião que perdurou até ainda agora aqui na Câmara Municipal, para definição das comissões. Hoje foram escolhidos os membros das comissões técnicas aqui da Câmara Municipal de Manaus e nós ficamos em três comissões. A recentemente criada Comissão das Águas, que é uma comissão importantíssima para a cidade de Manaus, também ficamos na Comissão de Defesa do Consumidor e ficamos na Comissão dos Direitos do Adolescente, da Criança e do Idoso. Amanhã, Tiago, amanhã haverá a escolha da presidência e, certamente, nós estamos colocando o nosso nome aí à disposição para que nós possamos ser reconduzidos à Comissão de Defesa do Consumidor. Mas essa escolha da definição da presidência, portanto, só amanhã. Então, eu quero aí justificar a minha ausência aos telespectadores do nosso programa Cidade Urgente, aos nossos parceiros e, se Deus permitir, amanhã eu estarei aí para comandar o programa, Tiago. Agora, Álvaro, como vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, mais um grande desafio, mais uma meta aí para 2017. Pois é, Tiago, o prefeito Arthur Virgílio Neto nos concedeu esse desafio de ser vice-líder do Executivo Municipal aqui na Câmara. Certamente, nós daremos uma contribuição muito grande para o debate de assuntos importantes que virão aqui para casa e também agora eu tenho uma outra responsabilidade. Eu sou o líder do Partido Progressista na casa. Portanto, a nossa responsabilidade nesta legislatura é muito grande. Seja, se Deus permitir amanhã, ser reconduzido à Comissão de Defesa do Consumidor, ser o vice-líder do governo municipal na casa e também ser o líder do Partido Progressista aqui na Câmara Municipal de Manaus. Então, a população que acreditou, a população que continua acreditando no nosso trabalho pode esperar que nós realmente continuaremos a desenvolver aquilo que sempre nós nos propusemos, de representar a população, de defender os direitos da população e de estar presente nos debates mais importantes que dizem respeito a toda a cidade de Manaus. Esse é um trabalho, Álvaro, esse é um trabalho que não surgiu hoje nem ontem, mas um trabalho que já faz bastante tempo aí, você, juntamente com outras parcerias também nas comunidades, você, ao mesmo tempo, trabalhando nesse recesso parlamentar, sempre aí com a porta do gabinete, não aberta, mas em si, escancarada para a sociedade. Parabéns, parabéns por mais este grande desafio e o que nós, do programa Cidade Urgente, queremos dar essa contribuição à sociedade manauara, que pode contar, pode contar e pode contar sempre. Tiago, eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado por você estar no comando aí do nosso programa, quando da minha ausência e, mais uma vez, agradecer na compreensão dos nossos telespectadores. Infelizmente, hoje não foi possível, mas é devidamente justificada em razão desse acontecimento aqui na Câmara, que hoje foi a escolha dos membros da comissão. Então, amanhã, espero estar aí apresentando o programa, sendo reconduzido à presidência da Comissão de Defesa do Consumidor. Muito obrigado, se Deus quiser, amanhã, aí no programa. Abraço fraternal, Álvaro Campelo. E tá aí, minha gente, então, são três comissões que foram colocados aí, o nome do vereador Álvaro Campelo, à disposição da Câmara Municipal de Manaus, vice-líder do prefeito na Câmara e também representante, sendo representante do Partido Progressista, líder do Partido Progressista na casa. São grandes feitos aí que, com certeza, vão dar o que falar. E o que nós esperamos é a sua contribuição e a sua participação. Gente, na última semana, houve a homologação das chapas que participarão das eleições, da eleição para o cargo de reitor e vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas. Nós estivemos lá na UFAM para saber um pouquinho do como vai acontecer esta eleição. Nós vamos acompanhar a partir de agora. O professor da Faculdade de Ciências Econômicas, Silvio Pulga, se apresenta como um dos favoritos ao cargo de reitor da Universidade Federal do Amazonas. Para disputar o cargo, Silvio Pulga, na companhia de professores, alunos e funcionários, registrou a sua chapa, a reitoria da UFAM. Nós queremos uma universidade formatada pelos valores da excelência, uma universidade amazônica e uma universidade plural. Uma universidade de excelência porque queremos alunos melhor qualificados, professores mais titulados e técnicos com a pós-graduação amazônica, porque precisamos aprofundar os estudos sobre a nossa realidade. E plural, porque entendemos que a nossa universidade é diversidade, é o universo. Portanto, nela cabem todos os pensamentos. E vai ser assim a nossa administração. Jacó Coen, candidato a vice-reitor, destaca como prioridade de campanha a consolidação das unidades acadêmicas do interior do Estado, tornando-as unidades acadêmicas permanentes e autônomas de Manaus. Nós temos que levar campos da Universidade Federal do Amazonas para grande parte, principalmente, das estados-polos do interior do Amazonas. E fazer com que as pessoas tenham a mesma oportunidade que as pessoas de Manaus e as pessoas do interior terão as mesmas oportunidades, certamente, se nós ganharmos essa eleição. O primeiro turno da eleição está marcada para o dia 22 de março. E se houver necessidade de segundo turno, a votação está marcada para o dia 31 de março. Tapa 33, o Fã Conectada para o Futuro, foi homologado na última sexta-feira como candidato à reitoria da Universidade Federal do Amazonas, professor Silvio Fuga, e terá como vice o médico oftalmologista Jacó Coen, o grande parentinense Jacó Coen. Então, desde já, nós, do programa Cidade Urgente, queremos dar esse boa sorte, boa sorte, boa sorte, ao professor Silvio Fuga, ao professor Jacó Coen, e todos os professores, técnicos, administrativos e alunos que vão participar desta eleição. É uma eleição que vai acontecer no dia 22 de março, e se houver segundo turno, o segundo turno vai ser no dia 31 de março. Então, a chapa 33, o Fã Conectada para o Futuro, homologou sua candidatura, e queremos aí acompanhar as outras chapas também, como é o caso do vice-reitor, atual vice-reitor, professor Edinaldo, da professora Arminda Mourão também. São duas chapas que vão concorrer com a chapa 33, o Fã Conectada para o Futuro. Então, a todos que acompanham o programa Cidade Urgente, o município de Quari, município de Parintins, Benjamin Costã, Itacoatiara, e também o Maitá, logo, logo, essas três chapas estarão aí nas suas cidades para fazer aí a apresentação das propostas de campanha, e queremos contar com o seu voto, e principalmente com a sua participação. Amanhã, amanhã, minha gente, para você que é professor, técnico administrativo, e aluno da UFAM, amanhã, às 9 horas da manhã, no auditório do Dr. Zerbini, bem ao lado do HUGV, haverá o primeiro debate entre os candidatos à reitoria da Universidade Federal do Amazonas. Abraço ao professor Silvio Pulga e também ao Jacó Coen. Em falar em parentinense, além do Jacó Coen, que é um grande parentinense, eu vou chamar esse grande camarada aqui. Ele não nasceu em parentinense, não, mas ele se naturalizou parentinense. Nasceu em Diurit, no estado do Pará. Meio preguiçoso. Meio preguiçoso. Por quê, por quê, cara? Eu tô meio com a pernatura. Você está se espreguiçando. Não choveu hoje. Permembro que eu tomei ontem, meu parceiro. Mentira. Tomei ontem, chegou a ficar até folga, olha aí. Mentira. Meu amigo, pense no negócio bom. Nariz sangrou. Sangrou. Mentira. Sangrou, meu culpado, a giripoca apiou. É mesmo. Arrebetou o punho da rede. Negócio vandárdico. Se você ainda não tomou, tome. E permembro. Funciona. É bom, funciona mesmo. Funciona. Inclusive, aconselho o Chapulia, que demissou ele tomar um. Ele precisa. É, e o meu querido Patachó também, tome dois, que é pra ver se dois melhora. Circulação do sangue. Circulação do sangue. Circulação do sangue. E ele deve estar deitado. Com certeza. Ele tem uma cadeirinha, que o nome dela é Dalila. Dalila? Dalila. Rapaz, você, vendo a nossa reportagem, você lembrou do Jacó Coen. O Jacó Coen, rapaz, lá de Paritiz. Gente boa. Jacó Coen é conhecido como judeu preto. Judeu preto? Por quê? É porque ele é moreno, né? Gente boa, gente tradicional lá da minha terra, rapaz. Rapaz. Olha, eu nasci em Juruti, mas me criei em Paritiz. Paritiz. É, eu cheguei em Juruti por volta dos meus três dias de vida. Mentira. Eu cheguei em Paritiz. Sério? É, e já cheguei andando. É, claro. Por quê? Ninguém queria carregar, eu mesmo me virei, pá. Tiago. Novidade, meu irmão. Tiago, é que hoje eu estava lá no, lá no, ali no Bar do Cabeça. Onde? O Bar do Cabeça. Onde? Ali na Belo Horizonte, o Bar do Cabeça. Ah, rapaz, tem um tio meu que te viu por lá. Não, ele é frequentador de lá. O César Quara. O César Quara, mas gosta de... Aí, olha, eu já falava o Alvaro. Ei, Tiago, aí você estava lá, Tiago, aí de repente, acabou que chegou, disse que ele vende café, tá bem? Olha aqui. Aí chegou lá e disse assim, me dá um cafezinho aí, aí deu um cafezinho aí, ô café frio. Aí disse, como é que é, pá? Se está frio, colocou o dedinho dele, ai, disse, mas está frio, bota de novo, botou, ô café frio. Cavalo. Rapaz, você segue, é. Aí disse, peraí, peraí que eu vou dar uma esquentada aí. Aí, o senhor já esquentou, aí ferviu, botou numa xícara aí, ô café frio. Meu irmão, não tem fogo aí, não é? Rapaz, não tem fogo. Você é ignorante. Aí disse, peraí que eu vou botar num canecozinho de alumínio, que nem esquenta, né? Aí, quando já estava vermelho, aí ele trouxe lá, embrulhado num papel assim, então ele disse, tome. Aí ele pegou, e aí, tá frio de novo esse café? Ele disse, rapaz, não está não. Ele cuspiu assim, caiu na costa do cachorro, o cachorro caiu. Rapaz, eu estava falando, eu estava falando da, ou família desunida. Família desunida, não é? Desunida. É desunida, é desunida. Rapaz, a minha família também é complicada. Tá, 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 desunida. É, é desunida. É uma desunião muito grande. É. É uma desunião muito grande. É, sabe, meu irmão consegue perder 50 reais dentro de casa. Não pode. É, rapaz. E não acha mais. E não acha mais. Incrível, rapaz. Incrível. Mas também já acontece na tua família também. Meu, Tiago, a minha família é tão desmantelada, tão desunida, que até os bichos são desunidos lá. Não sei onde acharam lá, porque a gente faz assim, a maromba, né? Sabe o que é maromba, né, Tiago? Sei, sei. É, levanta assim, é uma maromba, um assoalho. Nessa época do ano que eles estão fazendo. Já estão fazendo, é. Aí eles acharam, estavam tomando uma cachaça lá, esconderam. Aí, rapaz, o galo não achou? Sério? O galo, te juro. Aí o galo tava pra lá, coca, 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 coca. Aí achou a garrafa de cachaça lá, deu umas três bicadas na tampinha, arranca com a tampa. Aí começou a tomar uma dosezinha lá, e aí começou a... Rapaz, que coisa legal. Aí chamou o pinto. Aí o pinto chegou lá, o que tu tá fazendo aí, galho? Estou tomando um negócio aí. Toma aí um pouco. Aí botou um pouquinho na tampinha, o pinto. E aí? Eu não tô sentindo nada. Como é que é, rapaz? Eu não tô sentindo nada. Aí, pera, peraí, vou botar mais um pouquinho. Até sempre lá nessa história. Aí botou, botou, foi fomentando, botou no negocinho maior lá. Toma, pinto. Aí o pinto. E agora, pinto? E agora que eu... Eu não tô sentindo nada. O que que é, rapaz? Eu não tô sentindo nada. Aí botou mais um pouquinho. Toma, pinto. Toma. Será que é fraca? Aí. E agora, pinto? Tá sentindo alguma coisa? Eu não tô sentindo nada. Isso não dá sentido nada, rapaz. Eu não tô sentindo meu pé, eu tô sentindo meu pico, minha aça, minha cabeça. Eu não tô sentindo nada do primeiro gole. Vamos embora, vamos embora, que o José já tá pedindo pra gente ir embora. Mas a mensagem final, rapidinho. A mensagem final é o seguinte, ó. De menos, de onde ele se espera, cabocada, é de lá que não sai nada mesmo. Tchau, minha gente. Amanhã estaremos de volta aqui às 12 horas e 35 minutos na tela da Band Amazonas com Álvaro Campello. Tchau, tchau. Vamos tomar o hiper mesmo? Vamos. Bora, bora, bora. Vamos tomar nós dois. Nós dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau.